E aí pessoal, beleza? Continuando aqui, na verdade voltando ao nosso tema 2, que é sobre gestão de conflitos. Hoje eu vou aqui falar rapidamente com o Flávio Fonseca, que é o presidente do Instituto Pristino, um dos organizadores aqui do 4º Simpósio Brasileiro de Biologia e Observação. E ele vai falar de um evento que aconteceu agora em junho em Belo Horizonte e que vai entrar aqui no Pristino Pósio Online, um evento dentro do evento. Ele vai falar um pouco o que foi esse workshop, quais foram as percepções e dar uma grande novidade para a gente aqui, uma grande dica também para a capacitação de todos nós. Então Flávio, obrigado. Fala um pouco sobre o workshop que aconteceu em junho. Isso aí Felipe, eu agradeço. Tudo bom pessoal? Então, qual é o nosso objetivo aqui agora? Talvez seja uma das primeiras vezes que a gente vai conseguir disponibilizar online para as pessoas poderem acompanhar como se dá uma discussão técnica de um assunto que envolve, ao mesmo tempo, conservação da biodiversidade e a discussão e planejamento do uso racional dos nossos recursos. Especificamente, nós organizamos o Instituto Pristino, em parceria com a Bocaine e em parceria com o Conselho Regional de Biologia da 4ª Região, aqui em Belo Horizonte, nos dias 26 e 27 de junho, nós organizamos o primeiro workshop que tratou exatamente dessa discussão, que é como conservar e ao mesmo tempo planejar o uso racional da vegetação associada às cangas. Para quem não sabe, pessoal, as cangas são afloramentos ferruginosos, com grande concentração de ferro que ocorre basicamente associado aos grandes depósitos de minés de ferro do Brasil. Minas Gerais é o estado que contém a maior quantidade desses ambientes, as cangas ferruginosas. Segundo lugar, está em Carajás. Então, imaginem vocês que Minas Gerais, ao mesmo tempo, é um grande produtor de minério de ferro, no caso, falando aqui de recurso natural minério, e ao mesmo tempo tem uma quantidade muito grande de organismos que só ocorrem nesses ambientes. No caso do workshop, foi discutido as plantas. Para isso, pessoal, a gente convidou pesquisadores, especialistas de universidades federais, de institutos de pesquisa, os consultores. Por que consultores? A gente entende que, para discutir o uso racional desse recurso, é muito importante os técnicos que estão, no dia a dia, tendo que lidar com essa, vamos chamar de área de conflito de uso de recursos. Além de trazer também a sua experiência do dia a dia, de lidar com esses problemas. Além disso, participaram também representantes de órgãos ambientais, tomadores de decisão, representantes do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Foi uma discussão muito rica. A partir disso, algumas diretrizes foram encaminhadas. Vocês vão ter a oportunidade de ver na fala dos palestrantes. E a gente espera abrir caminho, então, para que essa discussão cresça. Vai além da questão técnica, além da questão fechada, dos gabinetes. É muito importante a população compreender as nossas riquezas. Então, esse é o grande objetivo nosso, de socializar todas as palestras. Vocês vão perceber que a qualidade técnica foi a melhor possível. Então, ratificando o nosso objetivo, é socializar toda essa discussão. Para quem não conhece, eventualmente, conhecer um pouquinho desse nosso sistema, da vegetação, dos usos que nós pretendemos fazer, a discussão de políticas públicas. E, para quem já participa, é uma oportunidade de atualizar, porque foi discutido e foi mostrado várias informações e dados novos, pesquisas recentes. Então, pessoal, fica aqui o nosso convite. Esperamos contribuir de forma técnica, trazendo informações atualizadas. E socializar um conhecimento que é muito importante no Estado de Minas Gerais. E dividir isso com vocês aí. Esperamos a participação de todos. Grande abraço. Perfeito, Flávio. Então, está aí o convite. É para você acessar todos os vídeos. Aqui na descrição do vídeo, no textinho que a gente colocou, tem o link. E, como o Flávio falou, foi um grande exemplo, que a gente vai levar lá para o dezembro, no nosso evento. Foi um exemplo de como integrar todo o conhecimento de diversas profissões, de diversos profissionais do tema da conservação. E, realmente, são palestras que trouxeram, é a luz do conhecimento aí, muita coisa boa que vai ser aproveitada lá para dezembro. Então, vejam todas as palestras, comentem aqui no pré-simpósio online e vamos compreender cada vez mais como a conservação está acontecendo aqui no Brasil. Um grande abraço, gente! Um grande abraço, gente!